Fala galera, beleza? Aqui está falando aqui o Lukita. O jogo de hoje é Battlefield 1. Estou testando a beta que saiu. Meu, que jogaço galera, que jogaço. Só tem esse, pelo que eu saiba, só tem esse mapa aqui do deserto, por enquanto. Mas só pela beta, meu, dá pra ver que o jogo é lindo demais. Uma novidade que eu gostei no jogo é que você tem como abrir as portas e fechá-las. Eu não sabia se tinha isso nos outros jogos anteriores, mas pra mim eu nunca fiz aqui, não. Abre a porta, fechar, coisa nova pra mim. Então, beleza. Isso que é engraçado, eu quero matar um cara assim, ó. Não é essa arma, não. Vou mostrar o sniper aqui. Olha, tem esse cara ali, ó. Matei, peguei. Essas snipers aqui, mano. Dá pra matar muito fácil de longe. Muito fácil. Pá, atingi do eu, atingi do eu. Tem amiguinho, ó. Ai, cadê esse cara, velho? Não espere, não fechar essa porta aqui. Espera encher minha vida aqui no barraco. Nós perdemos o objetivo, Potter. O jogo já tá acabando. Falta 39 segundos, mas relaxa que eu vou dar um corte. A gente não perder tempo. Pegue aquele cara ali, que dá pra matar fácil. Vamos ver se é possível. Carrega agora não. Ali, 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 ó. Tá acabando já. Vou dar um corte. Deixa eu até deixar acabar. Só dá pra pegar um aviãozinho. Não, não dá. Vamos no trem? Vamos nascer no trem? Não dá pra nascer não? Agora dá. Aí, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um corte. E a gente já começa já... Pra gameplay. Voltei aqui, galera. Bora lá. Dei um corte rapidinho aqui. Olha. Uma amardilha aqui. Bem crocante. Pra nós. Bem crocante. Não deve ter inimigo. Vamos aqui ver o telhado. Opa, tem inimigo aqui? E vamos pegar e atirar? Ah, meu. Que bosta. Me tira um cara atrás ainda. Olha o galopante. Tem nada pra nós. Os caras pegam tudo, né? Os caras são fome. Não pode acontecer isso. Não tem como nascer aqui não. Aí. Corre. Beleza. Vai ter vingança. Pelo menos essa corridinha já dá um caminho andado já pra nós. Toda vez que eu vou matar um cara, tem um desgraçado atrás. Eita, é uma maravilha mesmo. Duas mortes já. Não peguei ninguém. Vai ter vingança. Vai ter vingança. Vamos trocar de arma. Pegar esse carrinho aqui rapidão. Vai, vai, vai. No volante, cara. No volante. No volante. Vamos sentar no banco do lado. Aí. Agora sim. Vai na frente. Vai na frente, caralho. Oi, o cara aqui deitado eu não vi, né? Não. Nós estamos presuntos do objetivo, Edward. Sua Michael. Vamos nocimento. Não vai ficar nenhum dia atrás. Cadê você? 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 Onde está ele? Nós estamos atingindo o chão. Onde está ele? Agora está? Você está sem esimerkosão com ele todo o dia, eu tenho que vai para o momento do sozinho. A G1! Carrega, né? Nem me subi. Estou errado carregando já no meio da guerra. Mas é assim mesmo. Bora. Opa! O tanque vindo ali. Deixa quieto. Eu não tenho nada para explodir. Não tenho nada para explodir. Deixa quieto. Não, 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 não. Nós temos tomado o objetivo, Apels. Nós temos tomado o objetivo, George. Sobe, sobe, sobe. Muito louco, mano. Muito louco. É difícil matar, né? Não, não, não. Nós temos tomado o objetivo, Apels. Olha lá o carinha voando. Vai! Ih, droga. Sobe, sobe, sobe. Boa! Sobe, sobe, sobe. Boa! Sobe, sobe. Sobe, sobe. Está com uma pulmão. E ali, ali, ali... Vamos perder a opção. Nós já perdemos o objetivo, Apels. Não, não, não. Vamos, não. Vamos, não. Vamos, não. o 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